Olá pessoal, meu nome é Karol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou explicar como configurar o mod Wicked Wins. Também vou explicar como fazer o download dele e da tradução. Também vou disponibilizar para vocês um pack com várias animações. Então fica comigo até o final desse vídeo para acompanhar tudo. O mod Wicked Wins é um mod de oba-oba super realista. Então como vocês devem imaginar, é um mod para maior de 18 anos. Se você não tiver 18 anos, é melhor você baixar outro mod. Tem por exemplo o Wonderful Wins, que ele não tem nenhuma restrição de idade e é bem mais leve. Primeiro eu vou explicar como configurar o mod. Depois eu explico como fazer download do mod, da tradução e também do pack com as animações. Primeiro, para entrar nas configurações do mod, você pode clicar no chão, no sofá, no próprio sim, em qualquer lugar. Escolher Wicked, configurações. Aí vai abrir essa tela aqui com as configurações do mod. Nas configurações de nudez, por exemplo, tem várias outras configurações. Nas configurações de remoção de roupa, você vai escolher, por exemplo, se os sims vão remover a parte de cima da roupa ou amamentar, ou a parte de baixo na hora de ir no banheiro, por exemplo. Aí aqui nas configurações de ocorrência e autonomia, você vai decidir sobre as interações. Se serão com roupa, sem roupa, ou às vezes com, às vezes sem. Interações como, por exemplo, yoga, nadar na piscina, exercícios físicos. É aqui que você vai configurar todas essas opções. Nas configurações do clube de strip, como o próprio nome já diz, né? São configurações a respeito do clube de strip, mas são configurações como, por exemplo, a porcentagem dos ganhos dos dançarinos. São configurações específicas para o clube. Aqui nas configurações de espiar na janela, eu particularmente gosto de deixar desmarcado, para não ter essa espiada pela janela. Eu acho bem desagradável e não gosto. Mas se você quiser, tem como escolher aqui outras configurações para isso. Mas eu particularmente prefiro deixar desativado, para não ter essa opção de espiar pela janela. Aí, aqui nas configurações de suor, você vai decidir se vão aparecer o suor ou não nos sims. Nas configurações de pelos pubianos, você vai decidir sobre o crescimento dos pelos. Ativar, desativar o crescimento dos pelos. Aí, voltando aqui mais um, aqui no menu principal, tem também as configurações de sexo. Nessa janela, você pode escolher aqui, configuração de interação. Nessa configuração, você decide a duração e ações após o ato. Eu, por exemplo, gosto de mudar aqui, configuração de roupa. E eu coloco ativo aqui, ó. Ele tá sempre marcado para sempre, ou sim, se vestirem após o ato. Aí, voltando mais um aqui. Tem outras opções aqui que podem ser configuradas. Quando você deixa o mouse em cima, ele tem ali explicando o que significa aquilo ali. Que nem, por exemplo, o painel de respeitar as preferências de gênero. Marque para prevenir sims de aceitar propostas de sexo de sims que não são a sua preferência de gênero. Eu prefiro deixar marcado porque eu prefiro que eles respeitem as preferências de gênero. Aí, voltando aqui mais um, temos configuração de autonomia. Esse daqui, também, eu gosto de deixar desativado. Eu prefiro deixar essa opção desativada porque, se fica ativada, algumas vezes, os sims cancelam todas as ações que você programou só para ir se divertir. E, também, quando você vai num lote público, o que pode acontecer? O teu sim pode querer ir no banheiro e você não consegue colocar ele para ir no banheiro porque tem 10 lá se divertindo dentro do banheiro. Então, eu prefiro deixar desativado. Mas, se você preferir deixar ativado, tem várias configurações aqui que você pode definir a respeito disso, né? Da autonomia. Nas configurações de DST, eu gosto de deixar os dois aqui marcados. Mas, aqui, nos agentes infectados, eu mudo aqui de 18, que ele vem, coloco para 10. Eu acho melhor. Senão, toda hora, ele está pegando piolho pubiano. E eu não acho muito legal isso. Eu acho que tem que ser um negócio mais raro, não tão frequente. Aí, aqui, nas configurações do esperma, você vai decidir se vai exibir ou não no corpo dos sims. Aqui, nas configurações de gênero, você vai decidir se vai ter aquele reconhecimento do gênero ou não. Se eles vão sempre aceitar qualquer um, ou se não, vai ter o reconhecimento do gênero e das preferências do gênero. Aí, aqui, em outras configurações, você vai decidir se ele vai substituir aquelas interações de oba-oba. E, também, se ele estiver no ato, você pode configurar para permitir outras interações, né? Eu deixo sempre padrão. Nesse daqui, eu também não mexo. Aí, esses três últimos aqui, lista de reprodução de animação, desabilitador de animações, eles são para você configurar as animações. As tuas preferidas, ou uma playlist delas. Você configura conforme o teu gosto, né? Aí, voltando para o menu principal, nós temos aqui configurações de gravidez. Nessas configurações, eu, particularmente, gosto de desabilitar o painel de ciclo menstrual. Porque, senão, fica meio difícil de fazer um bebê, por exemplo. Dá para configurar aqui, tem outras configurações do ciclo menstrual, mas eu prefiro desabilitar. Aí, fica a preferência de cada um, né? Dá para configurar ou desabilitar. Nas configurações de relacionamento. São configurações da atratividade. Se os sims vão sentir atratividade ou não por outros, né? Dependendo das preferências físicas dele, que dá para desenvolver também. Aqui, nessa última opção, em utilidade de relacionamento, eu gosto de deixar marcada essa opção aqui. Painel de relacionamento adulto-adolescente. Até porque os adolescentes têm uma aparência já de adulto. Então, não vejo o porquê, não. Eu deixo ele habilitado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar com que os sims adultos tenham um relacionamento romântico com adolescentes. Coisa que, sem o mod, não é possível, né? Aí, aqui também tem uma opção bem legal. Aqui, ó. Peso de distribuição de preferência de gênero. Aqui, dá para você colocar a porcentagem de preferências do gênero. Então, aqui, porcentagem de heterossexual, porcentagem de homossexual, porcentagem de bissexual. Você pode redistribuir isso daqui. Só que lembrando que o somatório dos quatro precisa ser 100, né? Aí, basta você reconfigurar aqui, conforme a sua preferência, e dar um ok. Aí, voltando ao menu inicial, temos também as configurações de controle. Aqui, nessas configurações, tudo que eu configurar nesse save vai ficar apenas nesse save. Para mim, conseguir utilizar ele em outros saves, eu preciso exportar as configurações. Então, terminei de fazer aqui todas as configurações. Vou exportar as configurações aqui. Vou dar um nome para ele. Digamos que fica esse daqui. Dou um ok aqui, e ele salvou as minhas configurações. Tudo que eu já configurei, não vou precisar configurar novamente. Aí, eu estou lá em outro save, que não tem essas configurações do Wicked Wins. Aí, eu vou aqui em importar configurações. E daí, eu vou escolher aqui a configuração que foi importada. Dou um ok aqui, e ele já importou as configurações. Eu não preciso reconfigurar tudo novamente para cada save. Porque, lembrando que se eu configurar nesse save, ele vai ficar só nesse save. Aí, eu preciso, no outro save, configurar novamente. Então, utilizando essas configurações de controle, você configura o Wicked Wins apenas uma vez. Aí, você exporta essas configurações. E daí, no próximo save, é só você importar as configurações que você exportou. Fica bem mais simples, bem mais rápido e melhor, com certeza, né? É que na última configuração aqui, que é a configuração de efeito, você pode desativar o Plumbob. Que é esse daqui que fica em cima da cabeça dos Sims. Eu não vejo o porquê, mas, né, pra quem gosta de fazer vídeo ou alguma coisa, desativa esse daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele desativou. A minha sim, tá selecionada, mas não tem nenhum Plumbob em cima da cabeça dela. Aí, fica a preferência de cada um, né? Eu prefiro manter. Aí, é só vir aqui em configurações, novamente. Configurações de efeito. E ativar efeitos principais. Ó, ele voltou lá. Só pra mostrar pra vocês, só a título de curiosidade mesmo. Outra coisa que também dá pra você fazer, caso você tenha deixado, conforme vem padrão já do mod, aqui, as configurações de relacionamento de atratividade, ele já vem padrão tudo marcado. Se você deixou tudo marcado, você pode desenvolver ou escolher as atratividades do Sim. Então, com o Sim selecionado, você vai clicar nele. Vai escolher atratividade, você pode desenvolver as preferências de todos os Sims, escolher as preferências de todos os Sims, escolher as preferências desta Sim, ou desenvolver. Pra desenvolver, é mais rápido, por causa que ela desenvolve baseado em algum outro Sim. Ou parceiro romântico, ou pais e famílias, ou algum Sim que você escolha, ou você pode também ir no aleatório. E daí, é uma caixinha de surpresas, né? Se você não quiser desenvolver, quiser escolher um por um, você vai vir em atratividade e vai escolher as preferências do Sim. Aí, nesse caso, você vai escolher as preferências um por um. Então, vamos ver aqui, tem traços fundamentais de atratividade, traços atrativos de cabelo, detalhes, corpo, roupa, ou copiar a preferência de algum outro Sim que você já tenha desenvolvido, por exemplo. Eu vou mostrar aqui só um ou dois, pra vocês verem como é que é, porque esse daqui é um pouquinho mais demorado, leva um pouco mais de tempo, porque vocês vão desenvolver um por um, né? Então, aqui nos traços fundamentais, por exemplo, preferência de sexo, preferência por oculto, preferência por idade, tipo de voz, profundidade da voz. Aqui, por exemplo, no preferência do sexo, você pode escolher aqui, sexo apreciado, coloquei aqui masculino. Sexo repudiado, eu poderia colocar aqui feminino, ou deixar desmarcado mesmo. Aqui, se você marcar o repudiado, significa que ela não vai aceitar de maneira nenhuma o sexo feminino, por exemplo. Eu deixo desmarcado que não que seja a preferência dela, mas ela aceita também. Aí aqui, construção de preferência da aparência. Aí você vai ver, aparência feminina, aparência masculina. E repudiadas, a mesma coisa do sexo. E você vai indo um por um aqui, ó, tipos de voz preferido. Você pode escolher aqui, voz doce, voz melódica, voz cadenciada. Dá pra escolher mais de um também, né? Que nem aqui, escolher quatro aqui, por exemplo, né? E você pode também aqui, do outro lado, tipos de voz repudiada. Então, esse daqui leva bastante tempo pra configurar. Mas se for um sim que você é mais apegado, talvez valha a pena configurar. É mais simples desenvolver de uma vez? É mais simples. Mas desenvolver um por um também é legal, né? Porque pode acontecer de, às vezes, a tua sim sentir atratividade pelo Papai Noel, por exemplo. E você não sabe por quê. São por causa desses traços aqui de atratividade. Então, você pode configurar, mudar de acordo com o que você quiser. Existem também outras configurações. Na verdade, são mais preferências mesmo, né? Que dá pra você ir escolhendo sim. Então, com o sim selecionado, você clica nele. Wicked. E daí, você vai em personalização. Essa personalização, você pode atribuir um papel a ele. Papel sexual ou gênero. Você pode usar aqui a opção seletor de corpo. Nessa opção, você pode selecionar pra todos os sims, pra esse sim que tá selecionado, ou pra sims aleatórios, como ela, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui pra esse sim, só pra vocês verem como é. Aqui, eu posso escolher o tipo da língua, a parte superior do corpo, a parte inferior do corpo e os pés. Pra você selecionar isso daqui, você precisa ter um mod que tenha esses formatos. Então, aqui, por exemplo, eu só tenho o nativo que vem do próprio Wicked Wins. Que é esse daqui, o padrão do Wicked Wins. Esse daqui é o que vem no jogo. Esse daqui é o padrão do Wicked Wins. Eu não tenho outros formatos. Mas, dá pra fazer download desses formatos no próprio site do mod, Wicked Wins. Ele tem lá o link pra você fazer download desses formatos de corpo. Aqui também, parte inferior do corpo. Você pode decidir, no caso dos homens, né? Você vai escolher aqui a parte inferior, o tamanho da parte inferior, né? E aqui também, os pés. Pra todas essas opções aqui, como eu falei, vocês precisam baixar o mod com o modelo, né? Outra coisa que dá pra você configurar aqui, clicando no sim e em personalização, são os atributos Wicked. Você pode aleatorizar, remover, dar atributos a todos os sims ou dar atributos a este sim específico. Aí, aqui, tem vários atributos. Você pode escolher um ou mais. Você vai escolhendo um por vez, né? Pra dar a este sim. Aí, aqui, ele tem também a descrição do que esse atributo faz. Então, tem várias opções aqui. Dá pra você escolher quantas opções você quiser pra dar pra esse sim. Também, na personalização, dá pra você ver as estatísticas do sim. Então, aqui nas estatísticas do sim, aparece quantas vezes já aconteceu, por exemplo... Quantas vezes usou o tampão menstrual, por exemplo. Quantas vezes usou o absorvente. E daí, tem várias coisas aqui, várias opções. É só título de curiosidade mesmo esse. Aí, por último, nós também temos aqui a opção de personalização pelos pubianos. Pra isso, é necessário um espelho. Então, a gente pode vir aqui no espelho. Wicked. Personalização pelos pubianos. E daí, você vai tingir, editar. Você vai escolher um formato e uma cor. Vamos escolher aqui, ruivo, por exemplo. Aí, depois que você escolheu a cor, você vai escolher aqui o formato que você quer. No computador, também tem a loja. Então, dá pra você clicar aqui no computador. Wicked. Comprar itens. Aí, aqui tem vários itens. Outra maneira, também, de você visitar a loja é pelo celular. Caso não tenha um computador. Você vai clicar aqui em Wicked, que é esse coraçãozinho aqui no celular. E daí, você pode ir pra loja, por exemplo. Aí, ela vai na loja e vai aparecer aquelas mesmas opções aqui que apareceu no computador. Vou mostrar pra vocês. Aqui, são as mesmas opções que apareceu pelo computador. Também, você pode comprar aqui quantos vocês quiserem. O shampoo pra matar piolho, caso o seu sim pegue piolho, você vai precisar de uma banheira pra poder usar esse shampoo. Então, você vai comprar um shampoo, vai colocar o sim pra tomar banho de banheira, vai abrir o inventário do sim e vai clicar no shampoo em usar remédio. Então, daí, vai utilizar e daí vai se ver livre dos piolhos. Os comprimidos frios são pra cólicas. Aí, o lubrificante, o pacote de absorvente e pacote de anticoncepcional, tampão, preservativo. Tem várias coisas aqui relacionadas ao mod. Agora, eu vou explicar pra vocês como fazer download do mod, da tradução, das animações e como colocar tudo isso no jogo. Eu vou disponibilizar pra vocês quatro links. Um, que é do site do criador, do mod, que é esse daqui. Dois links pra tradução. Vocês vão escolher apenas um link pra tradução. Não vão baixar as duas traduções. Vão escolher uma e baixar uma tradução. E um link que são pras animações. Aqui no site do criador, vocês vão selecionar esse tipo de arquivo. Vão escolher download. E vão fazer o download aqui. Prontinho. Eu cliquei e já começou aqui o download. Vocês vão escolher um dos dois links da tradução. Se vocês quiserem, vocês podem abrir os dois links. Aí, vocês vão se certificar de que o link da tradução é compatível com a versão do mod. A versão do mod tá aqui, ó. Versão 166.d. Essa dica também vale pra versões futuras. Não somente pra essa versão aqui, que eu tô mostrando no vídeo. Aí, vocês vão abrir um link da tradução. Que nem, por exemplo, aqui. Eu abri aqui do Getters. Só pra vocês verem. E aqui, ele está com a versão 166. Que é compatível com aquela que tá lá. Aqui no Lover's Lab. Que é onde ele tem a tradução. Pra aparecer esse botão de download, vocês precisam criar uma conta. Já o segundo link que eu tô disponibilizando da tradução. Vocês não precisam de conta. Ela disponibiliza aqui, ó. Dois links pra baixar a tradução. Vocês vão escolher apenas uma opção. Como ela mesmo colocou aqui, a observação. Aqui, vocês podem fazer o download direto. Aqui, vocês vão colocar download. Quando vocês clicarem em download, tem que esperar aqui, ó. Dez segundos. Depois de dez segundos, ele começa a fazer o download direto da tradução. Prontinho. Aqui, ele já fez o download da tradução. Agora, o download das animações. Vocês vão ter que abrir aqui, um por um. Vou abrir esse daqui, por exemplo. Aí, vem e faz download dele, do arquivo. Vou fazer o download aqui pra vocês verem. Volto. Abro o segundo arquivo. Faço o download dele também. Volto. E assim pra todos os outros arquivos. Essas animações que eu tô disponibilizando, elas são do site do Wicked Wins. Aqui, ó. Honorary Animators. Tá aqui, ó. Todas as animações aqui. Tá o um e o dois. Aí, descendo mais um pouco aqui. Veteran. Tá aqui também, ó. Veteran. Descendo mais um pouquinho. Active. Inactive. Tá tudo aqui, ó. Inactive. Active. Tudo aqui. Então, todas essas animações que eu estou disponibilizando, tem aqui no site como indicação. São todas as animações do site Lovers Lab. Além disso, também tem mais algumas outras animações aqui. Que você pode escolher baixar ou não. Voltando aqui no site do Criador. Também tem alguns extras, né? Alguns mods extras também. Alguns mods de corpo, né? E aqueles mods de formatos e tamanhos que eu expliquei pra vocês. Aí, vocês podem baixar aqui mesmo, direto no site do Criador do mod. Aí, aqui embaixo, esses objetos aqui que são necessários, estão aqui também. Junto com esses objetos aqui. Aqui tem vários objetos. E aqueles objetos necessários lá no site do Criador estão aqui também. Agora, eu vou mostrar pra vocês como colocar o mod, a tradução e as animações no jogo. Depois que vocês fizerem download de todos os arquivos, vocês vão ficar assim na pasta Download. O download do mod, seja ele qual versão for. O download da tradução, que tem que ser a mesma versão do mod. E o download das animações e dos objetos. A gente vai descompactar todas essas pastas. E vamos colocar dentro da pasta mods do jogo. Que fica em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods. Como vocês podem ver, aqui eu já tenho o mod Wicked Wins. E eu gosto de colocar as animações assim, separados. Igual eu disponibilizei ali na pasta pra vocês. Aí, fica a critério de vocês. Caso vocês queiram jogar todas as animações em uma pasta só. Eu não recomendo colocar na mesma pasta do mod. Porque o que acontece? O mod é frequentemente atualizado. E as animações não precisam ser atualizadas. Se você jogar tudo junto dentro de uma pasta só, você vai acabar perdendo a tradução. E daí, quando sair uma nova versão, você vai ter que sair caçando ela, a tradução e o mod. Então, é melhor deixar eles separados. Aqui dentro do mod Wicked Wins, eu tenho o mod e a tradução junto com o script do mod. Aí, aqui em Documentos, Electronic Arts, The Sims. Aí, vocês precisam deletar esse arquivo chamado Local Thumb Cache. Por quê? Ele é um cache de memória do jogo. Então, isso significa que ele traz memórias do jogo antes de você instalar o mod. Então, é melhor deletar ele, por causa que ele pode impedir que o mod funcione corretamente. Não precisa se preocupar, que assim que você abrir o jogo novamente, ele vai gerar novamente esse arquivo. No jogo, vocês precisam se certificar de que o mod vai funcionar corretamente. Então, vocês vão vir aqui em Opções, Opções de Jogo, Outro, e vão se certificar de que essas duas opções estejam marcadas. Habilitar Conteúdo Personalizado e Modificações de Script Permitidas. Se não tiver selecionado, vocês selecionam, aplicam as alterações e reiniciam o jogo. Senão, também não vai funcionar, porque para essas alterações funcionarem, é preciso reiniciar o jogo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo! E até o próximo!